E aí, Reclamers! Beleza? Tamo chegando na área, hein? Junto com a gente tá chegando o quê? Muito conteúdo bacana sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Então, ó, se liga só o que eu trouxe pro programa de hoje. No nosso quadro Líderes e Agências, eu bato um super papo com o CEO da FCB Brasil, Ricardo John. E o Lady Knight tá de volta às telas do Multishow e você descobre os spoilers dessa temporada aqui com a gente. E nos Líderes Criativos, trazemos uma super entrevista com uma das indicadas ao prêmio Caboré desse ano, Mariana Sada W. Macan. E agora você confere um super bate-papo que eu tive com o Ricardo John, ele que tá à frente de uma das principais agências do mercado publicitário, a FCB Brasil. Bora ver? Oi, gente! Hoje eu fico muito feliz de conversar com ele. Aliás, toda vez que eu tenho essa oportunidade de vê-los presencialmente, pra mim é uma grande alegria, afinal de contas, estamos aí há mais de um ano e meio em pandemia e há mais de um ano e meio que eu não tenho, né? Como ter esse olho no olho, esse tete-a-tete com os meus amigos publicitários. E por que eu chamo de amigos? Porque eu vi a trajetória da grande maioria deles. E esse não é uma exceção. Tá aqui comigo o Ricardo John, que é o CEO da FCB Brasil e que tá participando da nossa série CEOs. E, Ricardo, antes da gente começar a gravar, eu tava até comentando com você, né? Eu vi toda a sua trajetória, né? De crescimento e como foi exponencial, né? Tua trajetória na publicidade. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre ela pra gente. Até pra quem tá assistindo, entenda que existe um caminho para se chegar a uma posição de CEO, por exemplo. Bruna, tudo bom contigo? Também tava com saudade de vê-la, tava com saudade de ver pessoas, no geral, da cintura pra baixo. Porque a gente não vê mais pessoas da cintura pra baixo, então sinto falta de ver as pessoas por inteira. É interessante a sua pergunta, porque a gente não pensa muito na nossa trajetória até que alguém nos pergunte sobre ela. Porque a gente tá muito ocupada fazendo-a. Então, assim, eu sempre serei um criativo. É o que eu gosto. Eu gosto de resolver problemas a partir da criatividade. Eu acho que a criatividade nos leva pra lugares inimagináveis. Leva marcas pra lugares inimagináveis. E uma coisa que, à medida que eu fui crescendo na propaganda, eu fui sentindo que o meu crescimento, ele era dado muito através não só do que eu criava, mas de como eu criava, de com quem eu criava, e de como eu apresentava, dos meus relacionamentos com os clientes, da intimidade que eu conseguia forjar com eles. Então, eu acho que isso, naturalmente, foi me levando pra cargos de liderança. Porque, muitas vezes, um excelente criativo não é necessariamente um excelente diretor de criação ou um bom CEO. Então, o que faz com que a gente consiga exercer esse cargo que eu tô hoje é muito essa combinação de você continuar acreditando no que é o teu core, o que é o teu coração, o que é a criação, mas combinando outros fatores, que é gostar de gente. Como é que está sendo você, né, Ricardo John, líder numa era de pandemia em que a saúde mental das pessoas tá abalada, em que as pessoas estão sentindo falta de pessoas, né, do contato mesmo físico. Como é que está sendo pra você isso? É sobre capital intelectual. Então, assim, você precisa realmente acolher, você precisa estar próximo. Durante a pandemia, o que a gente fez? Eu fazia uma live toda sexta-feira. Eu não faltei uma sexta-feira. Durante todo o período de pandemia, de março a dezembro, toda sexta-feira eu fazia uma live onde eu falava sobre como é que vocês estão, mostrava os trabalhos, falava o que estava acontecendo com a agência, Então a gente começou a fazer alguns programas pra que as pessoas se sentissem parte do bando. Porque quando a gente chegou, a gente falou assim, a gente tem que ser uma agência que trabalha na velocidade do conteúdo, mas sem perder o craft da propaganda. E eu acho que a gente hoje tá mais forte do ponto de vista cultural do que a gente estaria se a gente estivesse presencialmente. Essa sensibilidade que a gente teve que ganhar, eu acho que ela fez com que necessariamente nós nos tornássemos criativos e líderes mais empáticos. Eu acho que hoje a gente é mais aberto a ouvir os inputs dos clientes, a gente é mais aberto a somar, não só a criar, mas a somar pra que a gente chegue num resultado. Isso reflete muito no ambiente que você constrói. E tem cada vez mais deles. Se você olha os leões que ganharam em Cannes agora, todos eles têm uma causa por trás, têm um motivo pra existir. Então eu acho que dentro desse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai ver um renascimento dos bons marqueteiros, dos marqueteiros corajosos, dos que têm uma causa, que dão a cara pra bater, dos que aceitam. É válido você ter uma vaidade. É válido você querer ganhar um prêmio, você querer fazer uma ação, sabe? E eu acho que a gente está chegando de novo nesse momento, porque esse momento já existiu lá atrás e vai existir de novo. Isso vai ser bom pra todo mundo. Como é que é a tua relação com os clientes, assim, no dia a dia? Porque a gente vê muitos líderes, muitas agências, reclamando dessa relação hoje em dia entre agências e clientes, reclamando que clientes querem comoditizar a propaganda e propaganda não é commodity. Como é que você vê isso toda essa discussão, esse debate que gira em torno dessa relação? O que a gente defende aqui é que nós precisamos ter a capacidade de ter conversas duras com os nossos clientes. Porque toda conversa superficial gera superficialidade, toda conversa profunda gera profundidade. Então a gente tenta muito estender os nossos pontos de contato com o cliente. Tem que estar bem claro pro cliente que todo mundo quer a mesma coisa, a gente está todo mundo remando pro mesmo lugar. Nós temos hoje em dia uma relação com os clientes que é muito, muito boa, porque ela pode ser muito, muito dura às vezes. Esse é um momento muito interessante que a gente está vivendo, porque se você prestar atenção nas marcas, as principais marcas, as mais relevantes do Brasil, elas estão conversando com as pessoas. Elas desceram do púlpito. E sempre tem uma boa agência por trás disso, e uma relação muito saudável cliente e agência. É verdade. E óbvio, pra que funcione dessa maneira, pra que a gente consiga essa conversa, é óbvio que dentro dessa relação, o modelo de negócio também muda. Foi como você disse, a gente quer ser sócio, a gente quer ser parceiro. Então não é sobre compra de mídia mais. O modelo de negócio tem que mudar pra... vai mudar inevitavelmente pra que se construa essa relação efetivamente? Ele vai e ele está mudando. E eu não acredito que a gente vai ter um movimento de rebanho para este ou pra aquele modelo. Eu acho que a gente vai ter 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100 modelos de negócio. Cada cliente vai ter o seu, de acordo com a relação que ele tem com a agência. Sabe, em alguns momentos a gente vai receber uma porcentagem do que a gente faz. Em outros momentos a gente vai viver da maneira convencional, que a gente já trabalhava anteriormente. Eu não vejo mais como possível você ter modelos dominantes. Eu acho que os modelos, eles vão se construir de acordo com as relações. E o que é a coisa mais legal e mais saudável do mundo? Porque é, de novo, é avançada a página 2. Se o cliente quer trabalhar com FII e puramente FII, legal. Se o cliente quer trabalhar com porcentagem de vendas de acordo com o capital intelectual que você gera, é muito legal. Eu acho que as marcas, elas estão acordando pra esse fato cada vez mais. Então isso vai fazer o surgimento de novos modelos de negócio, novos modelos de agências, de agências se reinventando. Então, assim, a gente tá, a terra tá se mexendo muito, o que é muito interessante. Mas que não vai mais haver um modelo dominante como houve até dois anos atrás, isso eu sou convicto de que não haverá mais. É, a gente vê, inclusive, muitas marcas procurando agências por projetos. Nós fazemos muitos projetos. Né? E que é uma tendência que veio dos Estados Unidos, que já trabalhava assim há um tempo, e veio pra ficar também por aqui, né? Que é mais saudável que uma concorrência, Bruna. É, né? É muito mais saudável que, por exemplo, uma concorrência. Por exemplo, eu estou aqui, eu quero... Deixa eu fazer um projeto com essa agência. Se você já é uma marca que tem as suas diretrizes de marketing, que você já tem o seu conceito consolidado, o seu propósito de marca consolidado, e muitas já tem isso consolidado há 10, 15, 100 anos atrás, nada impede de falar, deixa eu fazer um teste com a FCB. Pois é, aliás, você falou em concorrência, eu conversei com alguns outros CEOs antes de você, e eu vou te falar, viu? É um processo bastante criticado, esmagador para as agências, né? Que, obviamente, como você disse aqui, no caso, trabalham em bandos, né? E esses bandos atendem contas específicas. E aí, para quem está em casa entender, quando chega uma concorrência, para se parte dessa agência para criar algo do zero para aquele cliente que ainda não é da agência, né? Uma boa análise. É, para que as pessoas, quem não entende, passe a entender, né? Porque a gente fala tanto concorrência, concorrência, às vezes quem está em casa assistindo a gente fala assim, que diabo, que raios é isso de concorrência? E, basicamente, é isso. Como você acha que poderia, quais as soluções que a gente poderia encontrar para melhorar isso, para ser mais saudável, né? Quando um cliente abre uma concorrência, quando uma marca abre uma concorrência, eu acredito que eles têm que ter muita clareza de que, um, o que eles vão ver na entrega é a agência que vai estar com eles no dia a dia ou é uma bolha? Ou é uma realidade artificial que foi montada para impressioná-lo? Porque as concorrências, normalmente, o que acontece é que você forma uma equipe para trabalhar, mas o cliente presta muito mais atenção na entrega do que no modelo da agência. porque você quer uma campanha ou você quer um cliente? Quer dizer, você quer uma campanha ou você quer uma agência? É muito diferente. Você tem uma campanha ou você tem uma agência. Eu acho que você chamar quatro top agências do Brasil para fazer uma concorrência, eu não tenho dúvida que você vai ter quatro projetos incríveis. Mas e como? Como é que você consegue mensurar como vai ser o dia a dia dessa relação? Com quem que eu vou falar? Sabe assim, então, é um tema polêmico aqui nos Estados Unidos, em Bangladesh, em qualquer lugar, mas da parte dos anunciantes, das marcas, eu teria esse cuidado de avaliar o como com tanta importância quanto o quê. E eu acho que é isso que vai fazer e já está fazendo com que os líderes e as agências elas sejam muito mais honestas, genuínas e criativas do que elas jamais foram. Agora a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Ai, que peninha. Queria que você definisse quem é o Ricardo John enquanto CEO, enquanto líder. Se você pudesse se olhar de fora e falar características suas mais importantes enquanto líder, quais são? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que uma pessoa muito preocupada em criar um ambiente saudável, onde a gente trabalhe duro e consiga se divertir no processo e que deixe um legado muito positivo para o mercado e para os clientes. Eu acho que é muito sobre realmente sobre ser uma agência muito do bem, ser uma agência muito legal. Para a gente encerrar de fato, eu estou fazendo uma pergunta bem divertida, mas que ao mesmo tempo ela é quase filosófica para os nossos amigos publicitários, CEOs. Seguinte, você é da minha geração, então bora lá. Se lembra do De Volta para o Futuro, temos o doutor, né? O doutor parou aqui, olha, na porta da agência, falou... Com o DeLorean. Com o DeLorean. Falou, entra aí. Chega aí, Ricardo John, tua vez. A gente vai lá para o passado agora. Vamos voltar 15 anos. E você vai ter a chance de soprar algo no ouvido daquele Ricardo John que está lá há 15, 20 anos. Aí você que escolhe. O que você diria? Nossa Senhora, é lacan isso aí. É, tipo... Olha, uns 15 anos atrás, eu falaria para ele, entende mais sobre as outras áreas da agência que você trabalha. Vai entender mais a fundo o que é o planejamento, o que é a mídia, o que é o atendimento, para ter um entendimento mais holístico que isso vai te ajudar a ser um criador melhor. Eu acho que seria isso, sabe? Legal. Ai, que bacana. Pois é, a gente está meio filosóficos nesse programa. Acho que a pandemia deu uma transformada no reclame também. A gente ficou tudo no meu guru. Querido, muito obrigada. Obrigado a você. É uma delícia fazer esse papo com você. É tão bom poder conversar olhando no olho, sem uma tela. Obrigado demais. Eu sempre gosto muito de falar com vocês, porque a gente consegue conversar em profundidade sobre temas onde a gente só conversa superficialmente. É verdade. Obrigado. Obrigado a você e a toda a equipe de vocês. Eba! Obrigada, gente! Valeu! Obrigado! Olha, a nova temporada do Lady Night está chegando na área, hein, gente? O programa é apresentado pela Tata Werneck e é um dos favoritos aqui do Multishow. E quem traz todos os detalhes para a gente é ele, como sempre, a nossa vaianidade na Go, Alien Lins. Senhoras e senhores, a dona das melhores tiradas da TV brasileira já tem data de retorno aqui no canal, hein? Cara, você não vai ter a petulância de se aproximar de mim com essa braguilha aberta, Morgana. É, e a gente já está contando os dias para a estreia da sexta temporada do Lady Night com alegria e reverência que vocês já conhecem, né? Tata Werneck, essa mulher que é pipoco de trovão. Nesse atual momento, o Multishow ter como um dos carros-chefes um talk show liderado por uma mulher é algo muito especial. E já estamos indo para a sexta temporada, né? Sempre com convidados atuais, super conhecidos da televisão brasileira, com quadros novos, especialistas das mais diversas áreas e, claro, tirando todo mundo da zona de conforto, né? Essa nova temporada, meus amigos, vai dar o que falar, viu? Porque a seleção de convidados está quentíssima. E eu, que não sou cuscuz para morrer abafado, vou logo contar para vocês quem é que vai estar nessa edição. Olha só. Cláudia Abreu, Filque, Flávia Alessandra, Gil do Vigor, Juliette, Marcos Mion, Rafael Portugal, Tiaguinho, Zé Felipe e Virginia e um monte de gente boa. Eu acho que essa temporada do Lady Night tem encontros com potencial gigante de se tornarem históricos. Foram entrevistas, assim, incríveis, muito divertidas, muito engraçadas e, na verdade, não foram só entrevistas. Teve muita brincadeira também porque nessa temporada, e isso eu acho que é uma marca, a Tatá meio que revisitou alguns jogos de improviso e criou umas situações hilárias com os humoristas que passaram pelo palco do programa, tipo Leandro Rassum e Rafael Portugal. E aqueles quadros maravilhosos continuam, viu? Para fazer a alegria da galera. Entre os quadros fixos não poderia faltar o meu programa Minhas Regras, onde os convidados passam por situações cômicas comandadas por Tatá. Já no Rubrica ou Rubrica, Tatá e o entrevistado leem textos e vão alterando as emoções conforme o andamento do jogo. A roleta de gêneros conta com interpretações repentinas em um mix de diferentes estilos de novelas. Vila Gaúcha. Bá, desapareça daqui, né? Para Tiverdes e só volta quando você estiver disposta a Tiverdes a se dispor novamente comigo, né? Tu não me obrigue a ir para Porto bater a frigideira na tua cara, bá. Lady Night estreia dia 15 de novembro às 11h15 da noite no Multishow. Eu estou muito animada para essa temporada do Lady Night. Acho que é isso um elenco, assim, de convidados espetacular e, tá, tá tem tudo para arrasar mais uma vez. Viva a Lady Night! Boa noite! Está começando mais o Lady Night e hoje vamos receber ela que é apresentadora e atriz. Tadinha, gente. Que bonitinha, né? Não faz novela há seis anos acho que é atriz ainda. Não, assim, eu posso não estar no ar no momento mas isso não quer dizer que eu tenha deixado de ser atriz. Desculpa essa dicção a gente não consegue entender o que você fala. Cara, olha só eu não vim aqui para ser humilhada não, tá? Não, mas peraí, sério tem uma coisa que você faz muito bem. O quê? Você é puta. Ai, gostosa então vou dar um beijo para acabar logo com isso. Querida eu não fui não, tá? Intervalo mas é super rápido e eu já volto. Ela é uma das indicadas ao prêmio Caboré desse ano na categoria profissional de criação e também é a nossa entrevistada de hoje no quadro Líderes Criativos Mariana Sada W. Macan contou um pouco pra gente sobre a importância de se manter criativa e inovadora mesmo em momentos como esse que vivemos de pandemia e isolamento social Bora ver? Oi, eu sou Mariana Sá sou CCO da W. Macan Eu acho que criatividade é sempre você encontrar uma solução inovadora para um problema mas além disso a criatividade tem o poder de transformar as histórias a gente sempre parte de uma verdade uma verdade seja um problema do cliente seja um discurso de uma marca e eu acho que a tarefa da criatividade é deixar isso relevante, inovador engajador emocionante enfim, que a gente consiga se conectar com a emoção do consumidor ou de quem quer que seja que esteja ouvindo essa história e pra isso a gente tem uma série de desafios lógico porque não só a gente tem que ser inovador no storytelling ou engajador no storytelling mas a gente tem que saber tem que entender também como falar pra quem falar adaptar a linguagem pro público que você quer falar porque muitas vezes você tem um discurso maravilhoso uma ideia boa mas se você não estiver usando a linguagem certa no momento certo pra aquele tipo de público essa mensagem acaba se perdendo de alguma memória ou não se conectando com a intensidade necessária que a gente quer eu acho que esse período que a gente viveu de pandemia como todo período de crise exige mais criatividade do que o necessário então acho que invariavelmente a gente é obrigado a ser criativo no momento de crise a gente aprende a se adaptar a gente aprende a buscar soluções novas até porque a gente não tem outra opção a maneira com que a gente vinha fazendo as coisas de repente não funciona mais no começo da pandemia toda a nossa rotina foi por água abaixo eu acho que no próprio dia a dia a gente foi se adaptando e criando novas ferramentas e criando novas maneiras de encarar os problemas então acho que apesar de ter sido um momento ruim e conturbado nos empurrou pra esse lugar onde a criatividade foi fundamental a gente dependeu muito da tecnologia e a tecnologia nesse sentido também tem algumas vantagens a tecnologia ela é democrática então enquanto antigamente por exemplo um criativo queria se mudar pra São Paulo ou migrar pra um mercado que fosse mais forte pra conseguir desenvolver a sua carreira hoje em dia ele consegue fazer isso remotamente de onde ele estiver e isso aumenta muito a nossa base de criativos aumenta muito o poder de expressão então essa democratização que a tecnologia traz pra criatividade é muito interessante pro nosso trabalho a gente tem uma diversidade de perfis trabalhando uma diversidade de ideias que chegam pra gente de uma maneira muito mais rápida e até do ponto de vista de hardware mesmo antigamente você precisava de altas produções de altos maquinários de altas câmeras e hoje em dia você consegue produzir conteúdo de uma maneira muito mais simples e muito mais acessível o que faz com que a gente tenha uma pluralidade de visões e de execuções criativas então eu acho que apesar de traumático é um período muito interessante pra criatividade como um todo eu acho que é importante a gente prestar atenção nos movimentos da sociedade sempre discursos que faziam sentido 20 anos atrás não fazem mais o menor sentido hoje graças a Deus e pra isso a gente tem que realmente ter esse discurso representado nas lideranças dentro das agências então acho que tem que ter lideranças femininas lideranças negras lideranças diversas de todos os tipos de minorias porque infelizmente são minorias dentro do mercado publicitário a gente veio durante muitos anos com uma liderança muito homogênea e agora apesar de estar no começo a gente tem um movimento de diversidade nessas lideranças que é muito importante a gente intensificar cada vez mais até porque é o que a sociedade quer ouvir e a gente não tem como falar com a sociedade se a gente não falar autenticamente de uma maneira autêntica e que essa sociedade se sinta representada nesse discurso Bom gente é isso hein reclame de hoje vai ficando por aqui quero agradecer a Jamute que recebeu a gente hoje do nosso amigo James Filler e agradecer a você aí ó pela audiência companhia de sempre lembrando que a gente segue juntos nas nossas redes sociais um beijo fui apesar de você dizer que acabou que o sonho não tem mais cor eu grito e repito eu não vou o menino me ouviu e já comentou o vovô tá nervoso o vovô nervoso teimoso manhoso é muito amor é muita luta é muito gozo é muita dor é muita lida não vou deixar não vou deixar não vou deixar você esculachar com a nossa vida não vou deixar não vou deixar não vou deixar porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais o vovô tá nervoso é muito mais eu vou deixar o vovô tá nervoso